Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group e com mais um gameplay pra vocês jogando Mágica 2, cara. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e de nos seguir na stream e dar aquele follow maroto no Twitter. Lembrando que se você curtir, favoritar e compartilhar aí vai estar nos ajudando diretamente na causa, né? Estamos jogando Mágica e como prometido eu estou com o Evil Hunter. Dê oi pra eles, Evil Hunter. Olá, Magos de todas as Terras Lendárias. Isso é boa, hein? Isso é boa, hein? Vamos continuar aqui, ô... Vamos continuar aqui a introdução do Mágica, né? Vamos ver as quest que a gente tem que fazer aqui. Vamos ver se vai rolar uma minissérie. Ah, eu quero saber algo. Perguntar, L1. O cara tá ocupado, mano. Malabarismo com uma bola só. Não dá pra ficar de papo é foda, né? Não mata ninguém, pelo amor de Deus, hein, cara? Por que eu faria isso? Mano! É o inferno da Terra! Ó, lembra aí, cara. Queijo, leite, ovos e... Acho que farinha, cara. Deve ser um bolo de pão de queijo ali. Que delícia, cara. Que delícia. Ei, mano, tô... Strike, velho. Olha que eu conquistei. Destrui esses bagulhos aqui e conquistei o bagulho de Strike. Que legal. Que legal. Vocês sabem que Mágica é o joguinho de destruir amizades, né? Para com isso, caralho. Porque você pode atacar seu amigo sem querer. Ah, é friendfly ligado, cara. Dá pra beber aqui, não dá não? Eu vou atacar esse baú aqui. Nada acontece. Eita, porra. Retrocou o bagulho aqui, mano. Mano, acho que não tem quest nenhuma. Geralmente, quest é... Os caras tem que ter exclamação, né? Onde você tá indo? Desce aqui, caralho. Ah, aqui, velho. É, tem que apagar o fogo do cara aí. Você que é... É bom em apagar fogo. O mestre tem que apagar fogo das pessoas, né, quer? De homem. De homem não, caralho. Dá pra jogar um futebol. Dá pra jogar um futebol, mano. Cadê? Aqui, ó. Pega a minha bola de fogo. Pega a minha bola de fogo. Oh, lembra que eu matei o cavalinho ali, mano? Vamos subir, vamos subir. Matei o cavalinho, na verdade, é... É mulher do mano, né, velho? É tão fofinho. Ó, mano, rave, velho. Saiba, weck! Bom, ninguém quer fazer porra nenhuma aqui. Ninguém quer dar missão em porra nenhuma. Marreta de madeira. Caralho, mano, você tá foda, hein? Eu vou começar a agredir aqui, hein? Não tem como curar mais rápido, não, mano? É só você segurar o botão aqui, ó. Como assim segurar? Ai, caralho! Que noob, velho. Obrigado por estar aqui, cara. Vamos lá, né? Agora... Agora é hora da matança. Fica atrás de mim, que eu te protejo. Bola de fogo, velho. Isso aí. Matei. Matei todos. Deixa eu ver se dá pra curar essa tiazinha aqui, que ela tá morrendo. Dá uma pro moço. Vai viver sua vida. É interessante isso, né, cara? Morram demônios! Nossa, já... Já na empolgação, né, velho? É, eu sou muito poderoso. Fazer um escudinho aqui de pedra. Eu sempre esqueço de fazer esse escudinho, cara. Ai, caralho! Eu tô matando os NPCs, velho! Eu sei que eu falei que não era pra você fazer isso, né? Katum! Opa! Katum! Eita, cuzão! Olha o cara bêbado aqui. Bola de fogo, mano! Curtira a vida! Esse aí sabe, hein? Vamos lá. Pô, mas será que dá pra viver os negos aqui, mano? Não, não dá. Fica preso. Caralho, Claudio! Ô, caralho, viu, Hunter? Foi mal. Foi mal. Você viu que você até esqueceu o meu nome, né? Ai, ai. Goblins! Goblins? Bom, vamos subir pra porrada ali logo, vai. Fudei a mesa aqui, ó. Ó a mesa aqui. Uh! Ninguém vai comer nada aqui, né? Pode brincar com comida não, viu, cara? Pessoas passando necessidade nesse mundo. Tô vendo. Só as mesas cheias de fartura ali. Pode apertar o X aí. Já apertei, já, cara. Ó o vampirão. Ah, você tá fodendo a vida, né? Esse cara aí que não é nada suspeito, né? Né? Pô, por que ele tá com uma mãozinha ali agora? Ele tava sem mão? Eu não tinha reparado nisso. Ah, ele tem uma mão de... Artificial. Caralho, fodi. Achei que era Goblin. É. Matou as pessoas. Parabéns. Mano, você tá me queimando, velho. Você tá me queimando, cara. Entendeu agora o bagulho de destruir amizades? O cara tá parado ali. Eu tô te queimando. Porque você está na frente. Eu não consigo controlar meu poder. Ó o tiozinho aqui. Vamos curar ele aqui. Opa! Já ia usar o bagulho errado. Não adianta nada curar esses porra, né? Eles não... Nem agradecer, eles agradecem, cara. Evento social tem que ter bebida. Né, cara? Você viu que quando o UFC veio pra cá, que a gente tinha a regrinha lá de... No bebida, nos bagulhos. O cara fala, não, mano. Tem que ter filha da puta! Mas foi sem querer, eu avisei. Eu falei, cuidado! Não, mano. Eu tô vendo a amizade. Vamos parar de ver? Você que começou, né, filha da puta É, foi sem querer Ah, é, tem que fazer Ah, isso aí você aprendeu comigo, hein Cajado do bobo Seu cajado aí, né Você tava esquecendo Engraçadão você, né, cara O cara se cagou aqui, velho Ou é dinheiro Acho que é bom Cagar provavelmente O cara se imitar tá bem próximo um do outro, né A diferença é o buraco por ano que sai, né É Opa Caralho, era pra curar os caras, velho Sai daí Mano, sai daí E você joga o bagulho pro lado que eu tô, mano E o que é isso aqui Mas aquele bagulho Eu vou atirar na frente Que é por onde ele vai passar É isso que você tá fazendo, seu cuzão Eu não tenho controle, mano Porquinho Cara, esses... Cara zoirão, né, velho? Tem umas vozes muito estranhas, né Aham É, mas da hora, mano Meu, por favor Sai Caralho, tô falando Salvei, hein Ó, isso que é um amigo de verdade, ó Cura Cuida da sua vida Eu já falei Então, você aqui é o cara que tem que, né, mano É o cara que eu... É, foda-se É o cara que tá me fodendo, na verdade Errei Vai, caralho, sai, mano Caralho, Claudio Ô, teve o Hunter Até nisso Ele fode, velho Até segurando tela, velho E revive Acho que não dá pra reviver Spender Spender Como não dá? Não dá, mano Não? Faz aí Pronto Esperar o time ali, né, do bagulho Carregar a magia É que eu tava confundindo o meu com o seu ali Para de queimar as barraca do Steel, velho Olha os goblinzitas Os guardinha ali não serviu pra nada, tá vendo? Os goblin invadiu a festa, acabou com tudo Ó, 13 minutinhos já, velho Vai dar pra gravar vários episodiozinhos A galerinha aqui Ô, louco Que ignorância, mano Foi mal, foi mal, cara Os caras não tem nada ali pra fazer, não? Faça tudo? Menos sair do esconderijo Opa Olha os loucos lá, velho Ó, aqui, ó Fica perto de mim Que eu vou fazer Tática aqui, ó Que é o cara das táticas Estratégica Ui Errei Não sei o que eu tô fazendo Ô, isso é o cara das táticas, hein, cara Eu sei o que você tá me fazendo E posso dizer que pra variar é a mesma coisa Opa Foi mal, velho Caralho, mano Tentei te ajudar ali, mano Calma, cara Calma, cara Caralho, velho Ó, tem um Acho que tem alguma coisa aqui Eu sou praticamente Jesus, cara Cura todo mundo, mano Catar a aguinha aqui Já transforma em vinho Já deixa todo mundo outro Ó, chega aqui, chega aqui Vem aqui, vem aqui Mano, você é foder o bagulho, hein Deixa eu ver se funciona isso aqui Ah, não, mano O bagulho sai de mim Eu achei que dava pra, tipo Te proteger, entendeu? Ah, tem uma outra parada aqui Que era da hora, mano Não sei se era escudo É isso mesmo Isso aqui é da hora Escudo, pedra Ih, caralho Não deu mais Ataque de dragão Nova mágica, velho Eu não tinha pegado Modo de vídeo O que é esse novo de vídeo será, hein? Como que é? O que será que é esse modo de vídeo aí? Veste do astrônomo Ganho bastante coisa até, hein, cara Bom, vamos fazer o seguinte, né Vamos terminar esse vídeo Porque já tá com 15 minutos E a gente começa outro, certo? Deixa eu já falar aqui Galerinha, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook Nem de nos seguir na stream Dá aquele follow no Twitter Lembrando que se você curtir, favoritar, compartilhar Vai estar nos ajudando aí diretamente Eu acho que eu vou terminar de ver esse Vlad falando aí E aí depois eu dou tchau pra vocês, cara Ó, a mão dele mudou de novo Não tava percebendo isso não Prestando atenção nisso não Ah, tá sem mão agora Esse Vlad é muito boiola, né, velho? Você tentou bater nele no tutorial ou não? Não Tentei, ele é imune Bom, galera, eu só vou mostrar uma parada aqui pra vocês antes Mas o Evil Hunter já vai se despedir já Fala aí, Evil Hunter Falou aí, galera Magos e magas E até a próxima Vamos lá Ó, se você ir lá pro menu, cara Ele que me ensinou, tá? Deixa eu falar aqui Senão depois ele fica me cobrando no Whatsapp Você me falou que Eu que te dei a dica, né, cara? Apesar que é bem simples, né? Mas eu não tive tempo de pesquisar Senão eu já saberia já, entendeu? Bom, vai pro menu Triângulo Equipamento Pra você editar o seu maguinho Você vê que Eu consegui essa veste de astrônomo Que, ó Extremamente vulnerável Da Terra-ger Ih, fodeu, hein, mano Terra-gera me fode magicamente, cara Proteção contra fogo, relâmpago e frio Então vamos usar ela E aí você vai pegando as Ah, que louco Tem dois visuais Beleza Tem os cajados que eu peguei Vamos ver o cajado do Evil Hunter aqui que faz Feitiço de escudo Acelera muito Demorou Esse aqui eu vou usar também E a arma Eu não peguei nenhuma arma aqui Eu peguei uma reta do Chapolin Aqui, mano Dando físico muito alto Por causa nocaute Vou usar ela Então o próximo é assim que vocês vão me ver, galera Então é isso aí Um abraço e falow